Sejam bem-vindos todas e todas ao Congresso Virtual Bufibe 2020. No contexto de uma pandemia de coronavírus, o Covid-19, a Universidade Federal da Bahia decidiu se mostrar presente e ativa, expondo os nossos conhecimentos e saberes de cada um de sua casa. Eu me chamo Bianca Cerqueira, sou estudante do bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia e bolsista de Iniciação Científica Permanecer. E hoje eu vou apresentar para vocês o projeto Formação Universitária em Interdisciplinaridade, que é a responsabilidade do Grupo de Pesquisa Observatório da Vida Estudantil, o OV, que está alocado no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, o IAC. Antes de começarmos, gostaria de perguntar se você sabe o que é interdisciplinaridade. São várias as definições de interdisciplinaridade, o que faz com que seja necessário se estudar e entender o termo para que ele não seja confundido com outras abordagens e conceitos como pluridisciplinaridade, transdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Na busca para uma melhor definição para esse conceito, que engloba uma inúmera quantidade de experiências, projetos, hipóteses e realidades, Hilton Japiaçu propôs em 1975 que a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau real de interação entre as disciplinas. Clarissa Fortes, em 2009, também concorda e define a integração de saberes e destaca a ineficácia de apenas se eliminar disciplinas. Ela concorda que a real interdisciplinaridade está na integração entre as disciplinas, de torná-las comunicativas entre si e tê-las como processos históricos e culturais, se fazendo necessária a atualização junto às práticas do processo de ensino-aprendizagem. O Prointer é um projeto que surge num contexto de elevadas transformações na nossa sociedade contemporânea, mudanças que são caracterizadas pelo autodesenvolvimento tecnológico e mundialização. Logo, é possível inferir que mudanças profundas também são exigidas no que diz respeito ao tipo de educação priorizada nas instituições de ensino superior. Bom, tendo dito isso, digo a você que o objetivo desse projeto é o desenho de um modelo formativo voltado para docentes universitários envolvidos em experiências de educação geral interdisciplinar destinado não apenas ao corpo docente das instituições alvo dessa pesquisa, mas que seja também disponibilizado para todos os profissionais que se interessem pelo tema no intuito de contribuir para uma formação docente reflexiva e crítica sobre interdisciplinaridade na universidade, visando a sua implementação gradual e crescente através de práticas pedagógicas inovadoras no ensino universitário. Na etapa passada dessa pesquisa, nós podemos concluir em conjunto que não há apenas uma maneira de se fazer interdisciplinaridade, pois o conceito é dinâmico e seus resultados dependem da intensidade das trocas entre os especialistas, das trocas de saberes e de conhecimentos e não meramente de um tutorial sobre como fazer interdisciplinaridade. Então é possível entender que o melhor modelo para a circulação de conhecimentos e saberes seriam a comunidade virtual de aprendizagem, uma CVA, pois ela consegue proporcionar um ambiente muito mais favorável à interação entre os saberes e conhecimentos produzidos e estudados e que consegue superar as barreiras de espaço e de tempo. No momento, a equipe Prointer encontra-se destrinchando abordagens inovadoras e decoloniais para o enriquecimento da nossa CVA. Para mais informações e produções do OV Prointer, procure a nossa mesa Experiências Interdisciplinares no BI Desafios Acadêmicos aqui no Congresso UFBA.